Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender a fazer testes automáticos da corretude do nosso programa através das propriedades desejadas do algoritmo implementado. Isso será feito utilizando a biblioteca QuickCheck. Uma parte importante da engenharia de software é quando a gente precisa testar o produto final. Então, dado que a gente consiga implementar o programa e ele compilou sem erros, resta saber se ele faz realmente o que é esperado. Então, o RASCIO permite que em algumas situações a gente inclusive prove matematicamente, usando indução, a corretude do programa. Só que outra forma de verificar a corretude é fazendo testes de entrada e saída das funções criadas e verificar se elas apresentam certas propriedades esperadas. Então, o QuickCheck é uma ferramenta para teste de código baseado na propriedade deles. E ele parte dos seguintes princípios. Primeiro, que define-se uma propriedade do algoritmo que a gente quer testar. E, em seguida, tem um mecanismo de teste que gera casos de testes automáticos e aleatórios. Então, simplesmente esse QuickCheck é um método complementar aos testes baseados em exemplos, testes de unidade. Então, vamos dizer que você criou um novo algoritmo de ordenação. E quais são as propriedades de um algoritmo de ordenação? Bom, primeiro, a lista de saída tem que estar ordenada. Segundo, a lista de saída tem que ter o mesmo tamanho da lista de entrada. Não faz sentido a gente ordenar uma lista e perder algum elemento ou ganhar elementos novos. E terceiro, a lista de saída tem que conter exatamente os mesmos elementos da lista de entrada. Não posso alterar um elemento da lista. Então, vamos criar um programa passo a passo para verificar essas três propriedades. Então, vamos começar aqui com o stack new. Vou chamar o programa de QuickCheck. E, em seguida, vamos editar o programa QuickCheck.cbal para incluir a biblioteca QuickCheck nas bibliotecas que a gente vai utilizar. Em seguida, a gente pode fazer um stack build para ele já fazer o download da biblioteca QuickCheck. E verificar se está tudo ok. Aqui. E. Tchau, tchau. Muito bem, feita essa parte a gente já pode começar a editar o nosso arquivo. Eu vou abrir uma janelinha aqui com o nosso GHCID. Eu havia esquecido de instalar o GHCID nessa máquina, mas vamos lá. Ela tem que entrar no diretório do projeto. Ele vai fazer aquela compilação para ver se está tudo certo. E falou tudo certo, pode seguir em frente. Então vamos editar aqui o nosso main.hs. A primeira coisa para fazer é a gente importar a biblioteca teste.quickcheck. E agora vamos implementar um quicksort, que vocês já devem ter visto em outra aula. Então o quicksort recebe um tipo A que pode ser ordenado, uma lista de tipo A que pode ser ordenado, e devolve outra lista do tipo A, esperançosamente ordenada. Então o quicksort de uma lista vazia é simplesmente a lista vazia. Bom, e o quicksort de uma lista que contém pelo menos um elemento, ela é a chamada recursiva do quicksort dos elementos à esquerda, concatenado com esse valor X, concatenado com o quicksort dos elementos da direita, né? E aqui, a gente tem que os elementos da esquerda são todos os elementos E, tal que E vem dessa lista XS, que é o restante da lista excluindo o X, E E é menor que XS. E E é menor que XS, então os elementos da esquerda são todos aqueles menores que XS, e os elementos da direita são todos os maiores que XS. Bom, esse código está errado, mas eu ainda não sei exatamente qual é o erro que ele tem. Então vamos criar, inicialmente, uma propriedade desse algoritmo. Então a propriedade é a propriedade da idempotência, que para todo A que pode ser ordenado, recebe uma lista de A e retorna um boleano que vai testar, olha, essa lista de saída do meu algoritmo confere essa propriedade, ela possui essa propriedade? Então vamos ver aqui, então idempotência recebe a lista XS e ela fala o seguinte, olha, se eu ordenar a lista duas vezes, ela tem que ter a mesma saída de eu ordenar ela apenas uma vez. Então, ou seja, se eu ordenar repetidamente a lista, o resultado final sempre vai ser o mesmo, né? Legal. Então agora, só para a gente brincar um pouquinho, vamos testar aqui essa propriedade. Vamos colocar aqui, com algumas listas de exemplos. Primeiro vamos testar a lista 1. Vamos ver o que acontece, a lista só com o elemento 1. Retorna verdadeiro. Então, legal, o nosso quicksort com a lista contendo apenas um elemento funciona. Vamos colocar agora uma lista um pouquinho melhor, 1, 2, 3, 4. Vamos ver o que acontece. Verdadeiro também, né? Então vamos testar agora a lista ao contrário, que é o 4, 3, 2, 1. Verdadeiro também, né? A gente pode ver aqui, ó, riscando a resposta. E agora, finalmente, vamos testar a lista vazia, né? Que é um caso especial. Vamos ver o que acontece. Verdadeiro também, né? Então, a gente viu que, aparentemente, esse algoritmo passa pela propriedade da idempotência. Outra propriedade que a gente gostaria de verificar é a propriedade do comprimento da lista, do tamanho da lista, né? Então, ele fala o seguinte, olha, se eu tenho uma lista de A e eu passo pelo quicksort, pela minha implementação do quicksort, o tamanho da lista tem que ser o mesmo. Eu não posso nem remover, nem acrescentar elementos, né? Então, vamos ver aqui. PropLen de XS, ele vai falar o seguinte, ó, o length de Qsort de XS é igual ao length de XS. E vamos fazer os testes aqui, né, de novo. Então, vamos ver aqui, ó, lista contendo 1. Verdadeiro. Lista contendo 1, 2, 3, 4. Verdadeiro também. Agora, lista 4, 3, 2, 1. Verdadeiro. E, finalmente, a lista vazia. Verdadeiro também. Então, ó, por enquanto, aparentemente, nosso algoritmo está funcionando, né? Mas, a gente testou com um conjunto muito limitado, né, de listas, né, de exemplos. Então, será que os testes que a gente fez são representativos? Então, esse é o intuito da biblioteca QuickCheck. Ela vai gerar os dados de teste automaticamente para você. Então, vamos testar aqui. Então, vamos testar aqui. QuickCheck PropItemPotência. Então, a função QuickCheck, ela recebe uma função que ela vai utilizar para gerar testes automáticos. Então, vamos ver o que acontece quando a gente executa aqui essa propriedade. Veja só aqui do lado direito. Então, ele fala... Executou QuickCheck, PropItemPotência. Ele fala, ok, passou pelos 100 testes que eu gerei. Então, ele gerou 100 testes aleatórios, né, aleatórios, porém, bem estruturados. Então, ele começa com casos triviais e vai aumentando a complexidade. E ele falou que todos eles funcionaram. Vamos testar agora a outra propriedade, o LENF. Vamos ver o que vai acontecer agora. Falhou. Então, olha só, ele fala que falhou, depois de 7 testes, né, e ele dá o primeiro teste que ele testou e houve a falha. Então, na verdade, veja, ele não fez os 100 testes. Ele começou a fazer. Fez o primeiro, passou. O segundo, passou. O terceiro, passou. Quando chegou no sétimo, ele encontrou um caso que deu problema. E aí, ele reportou esse problema. Então, o QuickCheck, ele gera casos de testes progressivos. Ele começa de casos simples até mais complexos em busca de erro. Isso ajuda porque sempre que ele reportar um erro, ele vai reportar o erro com a entrada mais simples possível. Então, para a gente entender melhor o que aconteceu aqui, né, porque veja que ele está usando qualquer tipo A que seja ordenado. Aqui ele usou o unit, né, o tipo chamado unit, que só tem apenas esse único valor, que é o abre e fecha parênteses. Isso a gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar de tipos de dados algéritos. Mas vamos tentar, então, agora, gerar o caso mais interessante, né, algo que a gente consiga entender melhor. Então, vamos colocar aqui, ó, prop length, dois pontos, dois pontos, lista de int para bold. Então, agora, aqui a gente está especificando, né, que eu quero fazer teste cuja entrada são uma lista de inteiros. E aí, ele falhou novamente, dessa vez com quatro testes apenas. Mas aqui, ele já me deu uma lista, né, com valores que eu consigo entender. Então, a lista 3, 3 falhou. O que que houve com essa lista? O que que aconteceu aqui? Então, vamos lá. Deixa eu alterar aqui. Vamos chamar a lista, vamos chamar o quicksort com essa lista 3, 3. Vamos ver qual que é a saída dele. Olha só, a saída dele é somente o elemento 3, né. Isso já dá uma dica pra gente, o que que está acontecendo. Ou seja, quando a gente encontra um certo, uma certa lista que tem o valor x, e esse valor x também se encontra no restante da lista, novamente, né, que é o caso, olha, eu peguei o 3 e sobrou uma lista contendo o 3. Ele está descartando, né, por quê? Porque aqui eu estou usando somente o menor, né, não estou usando o menor ou igual, ou aqui eu poderia colocar o maior ou igual. Então, eu escolho um desses dois para acrescentar o igual, vamos colocar aqui. E agora, a nossa lista está gerando, a nossa lista de entrada 3, 3 está gerando a saída 3, 3, que era o esperado, né. Então, vamos testar novamente aqui o quick check. Então, eu vou colocar aqui, int, boom. E agora ele passou no sem testes, né. Então, veja que a função quick check, ela é uma função que recebe uma função como argumento, né. A gente vai ver esse conceito, que ele é chamado de funções de alta ordem, na próxima aula. Então, vamos ver uma outra propriedade, para ver se agora ela está realmente correta, né. Outra propriedade do nosso algoritmo quick check, que fala o seguinte. É, o primeiro elemento dessa lista tem que ser o menor elemento. Então, vamos lá. Propminimum de xs. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso falar o seguinte, olha. O primeiro elemento da lista, que é o head da lista, né. Que é só xs. Tem que ser igual ao menor valor que eu encontro em xs. Então, deixa eu editar esse cara aqui. Vamos colocar aqui, propminimum. E vamos ver o que acontece, né. Então, teoricamente, o nosso algoritmo está correto. Mas aconteceu uma falha, né. Olha só. Falhou, exceção. Prelude head recebeu uma lista vazia. Por quê? Porque a função head, como a gente já viu anteriormente, ela é uma função parcial. Ela não funciona para todas as entradas possíveis do seu tipo. Que é uma lista de A. Ou seja, ele funciona para uma lista de A, contanto que ela não seja vazia. Eu posso resolver isso. Porque eu sei que não faz sentido eu testar essa propriedade de uma lista vazia. Eu posso indicar isso para o quick check. Então, eu posso colocar assim, olha. Note no xs. Então, se o xs não for vazio... Aí, eu coloco uma seta tripla. Não, desculpa. Uma seta dupla. Então, dois iguais e o sinal de maior. E a nossa verificação, né. Então, vamos lá. Espera aí. Aqui tem algum erro? Ah, sim. Nesse caso, a gente tem que mudar o bull para property. Agora, a nossa saída é uma saída especial do quick check, chamada property. Que fala o seguinte. Olha, aqui eu estou testando essa propriedade do meu algoritmo. Só que eu tenho uma condição especial que eu tenho que testar. Então, veja só. Olha o que acontece quando a gente executa quick check para essa função. Ok, passou em 100 testes e 19 foram descartados. Então, 19 casos eram de listas vazias que não tinha sentido testar. Uma outra forma também da gente fazer um teste com o quick check é testar com o modelo. Então, eu poderia fazer o seguinte. Então, eu poderia fazer o seguinte aqui, olha. Então, de novo aqui. A sendo um valor ordenado. Lista de a, bull. O próprio model de xs é que quick sort de xs igual igual sort de xs. Então, dado que eu tenha a minha função sort já implementada e testada, eu sei que ela funciona, eu posso contrastar o resultado do quick sort que eu implementei com essa função. Essa função está em data list, então vamos colocá-la aqui na lista de importações. E agora vamos testar aqui. Prop model. E ok, passou nos 100 testes, né? Então, aqui a gente mostra que o nosso algoritmo está funcionando. Vamos prosseguir com um exemplo mais simples. Eu alterei agora a cor nos comentários para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Então, agora vamos fazer um teste de um algoritmo de paridade. Então, basicamente o que eu quero aqui é testar essa função, olha. Par de x é igual a x mod 2 igual a 0. Então, eu quero ver se essa função realmente retorna o verdadeiro caso o número seja par e falso caso contrário. Então, para a gente testar a função, eu vou verificar a propriedade que o sucessor de todo o número par é ímpar. Então, vamos ver. Vamos criar aqui a função prop alternância par ímpar. Eu tenho que especificar que ele precisa ser da classe de inteiros, né? Recebe um valor dessa classe de inteiros e retorna um boleano. Então, prop alternância par ímpar de n. Eu tenho que a propriedade é par de n tem que ser diferente de par de n mais 1, né? Então, é justamente isso que eu quero falar. Olha, se o n for par, n mais 1 tem que ser ímpar. Se n for ímpar, n mais 1 tem que ser par. Então, vamos criar aqui quick check prop. Vamos salvar e vamos ver o resultado. Ok. Passou no sem testes, né? Beleza. Então, agora, já que a gente tem a função par, é desnecessário definir a função ímpar, né? Porque eu já sei se o número é par. Se eu sei que o número é par, eu simplesmente posso negar a saída para verificar se ele é ímpar, né? Então, vamos lá. Mas, vamos de qualquer jeito implementar aqui para a gente testar um exemplo interessante do quick check. Então, eu vou fazer aqui, ó. Então, eu faço a mesma coisa, só que agora eu testo a igualdade com 1, né? Então, se o resto da divisão de x por 2 for igual a 1, eu falo que ele é ímpar. E agora, vamos testar a seguinte propriedade, né? Se um número for ímpar, ele não pode ser par, né? Então, vamos fazer aqui. Então, par n implica... Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Veja que agora a assinatura da função, ela fica dessa forma aqui. Vamos lá. Integral de a... a... property, né? Porque agora eu estou fazendo uso de propriedade, que ele fala o seguinte, olha. Se o meu número for par, para todo o número par, ele não pode ser ímpar. Então, eu estou criando um novo teste, né? Eu criei uma função ímpar, com outra implementação, em separado da implementação de par, para criar um teste para verificar se a função está funcionando. Então, eu vejo, para todo o valor n que deu par, eu não posso testar verdadeiro para ainda. Então, vamos colocar aqui... property... Pronto. E, novamente, ele passou nos sem testes e descartou 117, né? Então, veja que quando ele descarta um teste, ele não deixa de fazer os sem testes que ele prometeu. Ele só está falando, olha, para chegar em sem testes, eu descartei 117. Por quê? Ele testou o número 1. O número 1 era ímpar, pulou. Testou o número 2. É par, beleza. Vou testar esse aqui. Vai para o número 3. É ímpar, descarta. Então, veja que ele vai incrementando a complexidade do teste e vai descartando aqueles que não fazem sentido naquele momento. Vamos, agora, fazer uma outra implementação para fazer outro teste aqui. Vamos falar do fatorial. Então, o fatorial... Deixa eu desabilitar esses carinhas aqui para eles não ficarem atrapalhados. O fatorial de n pode ser definido da seguinte forma. Se n for igual a 1, retorna 1. Se... Caso contrário, né? Caso contrário, ele é n vezes fatorial de n menos 1. Pronto. Então, vamos fazer algum... Vamos pensar nos testes que a gente pode fazer com o fatorial. Então, o primeiro teste que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos chamar ele de próprio fatorial n fatorial n fatorial n mais 1. Ficou o nome um pouquinho comprido, mas tudo bem. Ele fala o seguinte, ó. O fatorial de n multiplicado por n mais 1 ele tem que ser igual ao fatorial de n mais 1. É justamente provar que essa segunda linha está tendo efeito, né? Porque, olha, o fatorial de n multiplicado por n mais 1 veja que aqui a ideia é que você pense num parênteses aqui. Então, ó. Seria isso aqui. É que não é necessário parênteses por causa da precedência do operador de multiplicação. Então, o resultado de fatorial de n multiplicado por n mais 1 tem que dar o quê? Tem que dar o fatorial de n mais 1. Então, vamos testar aqui essa outra propriedade. Deixa eu ver aqui. quick check prop fatorial e o que será que vai acontecer agora, né? Será que vai funcionar? Vamos ver. E ele não faz nada. Ele para, né? Por quê? Deu uma exceção de stack overflow. O que está acontecendo aqui é que a gente não está verificando os casos em que n é igual a 0. Se n for igual a 0, né? O que que ele vai fazer aqui? Ele vai travar, né? Porque, olha, ele não vai cair nesse caso que ele testa para ver se ele é igual a 1, né? e vai cair no outro caso que vai fazer fatorial de n menos 1 que é menos 1. Então, vai ser 0 vezes fatorial de menos 1. Então, ele vai parar nesse caso. O que a gente pode fazer aqui, novamente, é colocar uma outra propriedade. Então, o n tem que ser maior ou igual a 1. E agora ele passa, né? Então, agora ele funciona. Porém, tem uma outra forma da gente resolver isso daqui sem ter que usar propriedades que é algo fornecido pela própria biblioteca do QuickCheck. que é o seguinte. Aqui no n a gente pode colocar isso aqui, ó. Non negative n. E aí, ele já vai testar para todos os valores, né? Não negativos. Aí, eu teria que acrescentar aqui o caso do 0 também. Mas, vamos acrescentar aqui rapidinho. Então, n igual a 0 eu retorno o 1 também. Que é a convenção do fatorial. E ele funciona sem descartar casos, né? Porque, nesse caso, ele já sabe que ele só vai testar para valores não negativos. Zero em diante. Na documentação da biblioteca do QuickCheck, você vai encontrar vários modificadores de tipos que permitem evitar o uso de propriedades. Porque, às vezes, quando você está testando algo que tem uma propriedade um pouco mais complexa, pode ser interessante você verificar esses tipos definidos pelo do QuickCheck. Vamos fazer mais um exemplo aqui, que é testar a conjectura de Colatz. Vou colocar aqui Colatz. Então, basicamente, essa conjectura ela fala o seguinte, olha, dado o número natural N, né? Se o número é par, vou colocar aqui, par N, eu vou dividir esse número por 2. Divido 2. Caso contrário, né? Então, se for ímpar, eu vou multiplicar o número por 3 e somar mais 1. E a conjectura fala que após o número finito de iterações, eu alcanço o número 1. Eu vou chegar no N igual a 1 em algum momento. Então, se eu ficar aplicando essa função de Colatz repetidamente na sua saída, em algum momento eu vou chegar no valor 1, né? E aqui eu poderia parar. Então, vamos usar o QuickCheck para ele tentar verificar se ele encontra um contra-exemplo para essa conjectura. Então, o primeiro passo a gente vai implementar a função Colatz. Então, integral a a a Então, quando eu falo que Colatz de 1 primeiro eu falo que Colatz de 1 é 1 para falar eu paro por aqui, né? Não faz sentido eu continuar porque eu já encontrei esse valor. E agora eu vou fazer o caso geral, né? Veja, eu já tinha implementado lá em cima a função Par, né? Então, eu posso utilizar ela e eu falo o seguinte, se for Par, eu vou repetir a aplicação da função da função Colatz para metade desse valor de n. Então, n dividido por 2. Caso contrário, eu vou aplicar a função Colatz, mas agora para 3n mais 1, né? deixar aqui bonitinho e agora eu vou falar o seguinte, olha, a propriedade dessa função Colatz, né? Para valores não negativos, ele fala que o resultado da aplicação tem que dar 1, né? Vamos colocar assinatura para a gente ver aqui, Colatz, veja que aqui, ele já inclusive, né, o nosso Haskell Lenguas de Cervo já fala uma assinatura para a nossa função, ele já dá um, peraí que eu tirei daqui, então ele já dá uma dica do que que você espera, né? Então, vamos lá, é integral de A, non negativo A e um boleano. Agora, vamos fazer o teste do QuickCheck QuickCheck Prop Daí que eu apertei o Enter sem querer. Pronto. Vai demorar um pouquinho porque é uma função recursiva que demora mesmo para executar, né? Então, façam suas apostas. Será que vai funcionar? Então, aqui a gente vê que ele entra aparentemente num loop infinito, né? Por quê? novamente a gente esqueceu do caso igual a zero, né? Então, a gente não quer esse caso. Vamos resolver isso mudando o não negativo para positivo, que também existe já na biblioteca do QuickCheck. Vamos salvar e vou executar novamente o ghcid. aí esqueci de mudar aqui. Positivo. E agora ele passa nos sem testes, né? Se eu quiser fazer mais do que sem testes, eu posso falar assim, poxa, mas sem testes para esse caso pode não ser suficiente. Então, eu também posso passar alguns outros parâmetros aqui para a função. Eu posso colocar aqui, ó, QuickCheck o if, né? Que ele, então, pega alguns argumentos, std arcs, abre e fecha chaves, e aqui eu ponho max success igual 5.000, 5.000, né? Esse abre e fecha chaves aqui, ele é chamado de record type, que a gente vai ver quando entra na aula de criação de novos tipos. Então, veja que agora ele fez 5.000 testes e passou em todos eles, E eu posso aumentando esse número até eu ficar suficiente, eu ficar satisfeito e achar que é suficiente, né? Então, veja que embora o QuickCheck tenha falado, olha, ele passou por 15.000 testes, não significa que essa conjectura está correta, né? isso não é uma prova de corretude da conjectura, é apenas evidências que a gente acumulou. Bom, enfim, no slide dessa aula vocês têm link para outros textos falando do QuickCheck e da documentação que tem outros tipos além do non-negative, positive, etc. que 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 que